A primeira porque vamos ter o grande José Silva, o maior, e também porque os programas ao vivo do Choque Frontal completam este mês um ano de vida. Começámos há cerca de um ano na Black Box, com cerca de 40 ou 50 pessoas, com um grupo, e hoje estamos aqui com 120 pessoas, como já tem acontecido nos últimos meses, no pequeno auditório. É verdade assim, não é? Este é o nome que continua a encher salas de espetáculo, esta noite em Silves será mais um exemplo, provavelmente hoje e mais do que nunca. Não é preciso dizer mais nada. Nasceu em Chamusca, estudou em Coimbra, tomou o aclamado corteito 1111, sido do rock sinfónico e escreveu músicas que andam na nossa cabeça há décadas, lá vão 57 anos de carreira. Foi censurado pelo Antico Regime, vendeu muitos, mas muitos discos, ganhou vestibais da canção, mas também conheceu produtos difíceis, mas aguentou. Um forte aplauso para o artista, o compositor, o músico do homem, José Silva. Mas o tempo passou e a vida lembrou que ali não tinha que olhar para trás. As frases ideais, as frases imortais, não poderam sustentar a paz. Um forte aplauso para o artista. Amém. Um forte aplauso para o artista. E a vida, a vida, a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Foi mesmo que deu este jeito do ser musical